Música Desde o princípio nos amaste E esse amor tu expressaste Um presente lindo e eterno Presente e as criaste O mundo e tudo que existe Mas o sétimo foi especial Te agradeço com o meu santo dia E que posso reforçar-te Sábado noioso E que sessão eu te chamar Presente para o mundo que criaste Te adorarei por ti Tu deste amigo Passou o tempo e esquecemos Este presente tão supremo Presente em que um dia nos unir Nos tu mandastes o meu filho Para mostrar-nos o caminho Que bons exemplos restaura Amado de tudo Te adoro em meu sábado Te agradeço como o santo dia E que posso reforçar em ti Sábado noioso Ele se assenta Ele se assenta de Jeová Presente para o mundo que criaste Te adorarei por ti Em que tu deste amigo E contigo quero subir nas alturas E adorar Jeová, dizendo assim Criando de tudo, te adoro em teu sábado Te agradeço por meu santo dia Em que posso reforçar em ti, sábado glorioso Feliz e a santa de Jeová Presente para o mundo que criaste Te adorarei contigo, pudeste a mim Te adorarei contigo, pudeste a mim Segura de tudo, te adorarei contigo, pudeste a mim Te adorarei contigo, pudeste a mim Te adorarei contigo, pudeste a mim